Oi, gente! No vídeo de hoje, vocês vão se arrumar comigo do dia pra noite. Como assim, Ana? Não entendi nada. Eu não entendi o que ele falou. Calma que eu vou te explicar. Hoje eu vou fazer uma maquiagem junto com vocês pro dia a dia e depois a gente vai transformar ela numa maquiagem pra noite. Ou seja, num vídeo só, você já vai ter dois tutoriais. E esse vídeo também vai servir pra você aí que é iniciante e sabe fazer só aquela maquiagem básica mesmo do dia a dia. Aí você vai pegar umas dicas de como mudar a maquiagem, né? Como fazer uma maquiagem mais tchan pra você usar em festa, pra sair, enfim. Ah, e como bônus, eu vou ensinar um penteadinho pra vocês depois, viu? Então esse vídeo também é, sei lá, pra você que trabalha o dia inteiro e depois tem um evento, vai sair e quer transformar ali o look, né? Dar um up. Enfim, eu acho que vocês vão gostar. Cliquem muito aqui no gostei. Se inscrevam aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E me contem aqui nos comentários quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui. Os próximos temas de Arrume-se Comigo. Me contem tudo aqui nos comentários que eu quero saber. E vamos lá! Esse vídeo é a convite de Yes Cosmetics. Gente, vocês sabem que eu amo essa marca. O uso já tem muito tempo. Tem uma variedade muito grande de produtos. Não só de maquiagem, mas também pro corpo, perfume, enfim. E os produtos são muito acessíveis. E com uma qualidade, assim, incrível. Vou deixar o Instagram deles, a loja, tudo aqui na descrição. Ah, e a Yes Cosmetics está presente nas 5 regiões do Brasil. Então, pode ser que tenha uma loja aí pertinho de você. Aqui em Unai tem uma. Amo! Então fica de olho aí. Vai que tem uma na sua cidade ou perto de onde você mora. E aproveita pra já fazer as suas comprinhas, não é mesmo? Então chega de enrola e vamos lá. Eu vou começar colocando aqui a minha tiarinha. Gente, tem vídeo aqui no canal de penteados com essa tiara nó que tá bombando aí. Então se você ainda não conferiu, depois de assistir esse vídeo você vai lá ver, tá bom? O primeiro passo dessa maquiagem vai ser o primer. Antes disso você vem, né, com seus cuidados faciais como de costume. Lavar o rosto, aplicar o seu hidratante, protetor solar, enfim. E esse primer é o Face Balm. Ele é um bálsamo facial anti-brilho e minimizador de poros. Ó, deixa eu mostrar aqui de pertinho pra vocês verem. Dá pra ver não, né? Deu? E vou aplicando aqui. Ele é bem gostoso de aplicar. Deixa a pele bem mate assim, sabe? Mas ao mesmo tempo bem macia. Ana, por que aplicar primer? Gente, o primer vai ajudar a fazer com que a sua maquiagem dure mais, né? Mas se você quer que ela dure até a noite, você tem que tá preparando ali bem a sua pele. Prontinho, primer aplicado. Agora, o próximo passo já é a base. Eu vou usar a base líquida HD, gente, vocês sabem. Eu sou apaixonada por essa base. Eu até postei um videozinho no Instagram mostrando a potência dela, que você aplica pouquinho produto e ela já cobre bem. Eu vou aplicar uma quantidade, assim, nem tão pouquinho, porque eu quero uma cobertura legal, né? Principalmente porque a gente quer uma maquiagem pra noite depois também, né? Mas também nem tão reboco. O legal dessa base é que você consegue o efeito que você quiser e de todo jeito ela cobre, sabe? Então se você quiser menos produto, também funciona. Se você quiser construir camadas, também funciona. Eu faço vários pontinhos pequenininhos, assim, depois eu vou espalhando tudo. Reparem que eu não tô na melhor fase da minha pele, não mesmo, infelizmente. Mas estou cuidando. E reparem como vai cobrir bem. Como eu falei, ela constrói camadas. Apesar dela ser mate, né? Com esse efeito mate bem sequinha, ela não esfarela, sabe? Quando você constrói camadas. Ela tem essa textura bem, assim, bem fácil de aplicar. Hum! Eu amo usar essa base como corretivo também. Então fica a dica aí pra sua maquiagem do dia a dia. Ai, eu não sou mais discreta, não gosto de muita cobertura, não gosto de muita base. Então você pode usar a sua base como corretivo. Você aplica só nas regiões, assim, sei lá, nas olheiras, aqui na zona T. Só em alguns pontos mesmo. Espalha bem, espuma bastante. E fica com um efeito muito legal também. A cor da base que eu uso é a Beige 03. Ah, essa base aqui, ela tem a tecnologia mini pó... Mini pório? Pório? Mini pório. Gente, eu não sei como que fala. Mas enfim, é uma tecnologia que ajuda na redução dos poros. E o corretivo também dessa linha HD é o que eu uso... Peraí, peraí, isso aí passa. Só que ele já tá quase no finzinho e ele não é um corretivo que ilumina tanto, porque ele é mais no tom da minha pele. Aqui eu quero dar uma iluminadinha no rosto, né? Fazer um jogo de luz e sombra. Então eu vou usar a cor 03. Vou aplicar aqui, ó. Gente, uma dica pra aplicar corretivo. Você coloca nos pontos que você quer iluminar. Não, eu não quero iluminar, eu quero só corrigir. Então aí você aplica só nas olheiras ou alguma espinha, alguma manchinha que você queira cobrir. E aí eu vou pegar esse outro corretivo, que é um tom mais escuro. E vou aplicar aqui assim, ó. Pra fazer esse jogo de sombras aqui no rosto. O segredo pra não ficar pesado pro dia a dia é você esfumar bastante, bastante. Ó, uma dica. O legal de fazer esse contorno cremoso e depois selar com pó, né? Daqui a pouco a gente vai selar com pó. É que dura muito, gente. Porque fica bem fixado, sabe? Prontinho. Pele feita. O segredo pra uma maquiagem do dia a dia é ter uma pele bem feita. Não necessariamente uma pele mais carregada, mais cheia de detalhes, né? Mas é uma pele bem feita mesmo. Outra dica, assim, que eu acho pra maquiagem do dia a dia é o seguinte. Se você não tem tempo pra fazer muita coisa, faz poucos passos. Aplica poucos produtos, mas aplica bem feito, sabe? Então, assim, corrija a sobrancelha, aplica um corretivo, passa um batom, uma máscara de cílios e pronto, sabe? Então você vai vendo, vai se inspirando aqui e vai vendo o que fica mais legal pra sua rotina também. Mas, enfim, o próximo passo é aplicar o pó. Esse é um pó translúcido. Eu gosto de pó translúcido porque eles deixam a pele bem mate, bem sequinha. E não altera a cor da base do corretivo que a gente fez aqui, né? Vai só selar mesmo. E eu acho muito importante selar a maquiagem porque é o que faz a maquiagem durar, gente. Principalmente pra quem tem a pele mais oleosa, né? Assim como a minha. O que segura a minha maquiagem, gente, é o pó. Primeiro eu aplico aqui assim, ó, selando a região dos olhos. Depois eu venho com o pincel selando todo o rosto e tirando o excesso aqui também da região dos olhos. Pronto. Agora eu vou corrigir a sobrancelha. Vou usar esse Duo, Duo Brown. Esse aqui é especial da Sabrina Sato. Aí eu vou pegar esse tom mais amarronzado. O outro ele é um pouquinho mais escuro, mais acinzentado. É bom pra quem tem o cabelo bem pretinho. Pincelzinho chanfrado. Olha, gente, pro dia a dia eu gosto muito de corrigir a sobrancelha. Eu acho que a sobrancelha, ela dá um chance no olhar, sabe? Sobrancelhas corrigidas. E agora eu vou aplicar a máscara de cílios. Ah, não. Peraí. Eu gosto de vir com uma máscara incolor pra deixar ela com mais volume, até com efeito mais natural. Máscara de cílios. Vou usar essa rosinha aqui, que ela é alongadora. Depois, pra maquiagem da noite, a gente vai fazer um truque. Reparem que eu nem vou fazer nada no olho por enquanto, mas dia a dia, só a máscara de cílios. Eu já amo, eu acho que já deixa o olhar mais com up, assim, sabe? Próximo passo, o blush. Ó, a dica é aplicar o blush nessa região aqui, ó. Às vezes a gente se confunde, aplica o blush onde é a parte que vai o contorno. Então, o blush ele vai acima do contorno. Eu gosto desse blush aqui, que ele já tem um brilhinho, sabe? Então eu não vou nem preocupar com o iluminador por enquanto aqui na maquiagem do dia a dia. Lápis bege. Confesso que lápis bege não é uma coisa que eu uso muito, mas pra maquiagem não ficar tão básica, assim, né? Pra dar uma dica aí a mais pra vocês, eu decidi usar pra vocês verem que dá um efeito lindo também. Aplica aqui na linha d'água. Dá uma acordada, assim, no olhar, sabe? Aí eu volto com a máscara de cílios e aplico nos cílios inferiores. E batom, a gente vai fazer um truque aqui. Eu vou tirar todo o excesso de base que ficou aqui nos meus lábios. E vou pegar esse batom aqui, que é a cor framboesa. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar ele só mais no meinho, assim, no meio dos meus lábios, ó. E vou espalhando com os dedos. A cor desse batom é linda. E dá muito certo pra fazer esse efeito boca mais rosadinha, assim, estilo lip tint, sabe? E eu gosto porque o batom, ele é mais hidratante, sabe? Então fica uma textura bem confortável nos lábios. E foi esse o resultado final da nossa maquiagem pro dia. Como eu falei, né? Você pode usar no seu trabalho, ou até mesmo pra algum evento, algum compromisso que você tem durante o dia. É uma maquiagem básica, mas que ao mesmo tempo serve pra várias ocasiões, sabe? Se você quiser dar um tchan, você pode colocar um batom mais forte. Enfim, é uma maquiagem pro dia, mas que não deixa a desejar, né? É isso. Agora é a parte que eu mais tava ansiosa, gente, que é pra transformar essa maquiagem em uma maquiagem pra noite. Ó, é o seguinte. Eu vou começar pegando essa paletinha aqui, ó. Tem vários tons mais neutros, assim, do jeito que eu gosto. E eu vou começar pegando esse tom de marrom mais escuro. Vou tirar o excesso e vou aplicando aqui mais, assim, no final dos olhos. Prontinho, apliquei e esfumei bastante. Esse é um tom de marrom legal porque foge daquele marrom estilo contorno, sabe? Ele é um tom de marrom mais berinjela. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui no outro olho. Beleza, agora eu vou vir com um fixador de sombras e vou aplicar na minha pálpebra móvel. Aqui, assim, ó. E logo em seguida, vou aplicando um pigmento. Gente, esse pigmento aqui é o Aldray. Eu uso ele já tem muito tempo. É, não sei se vocês vão lembrar aí em vídeos mais antigos. Os pigmentos da Yes são maravilhosos. Sério, tem um mais lindo que o outro. Tem várias cores diferentes, vários tons. E eu vou aplicando aqui com os dedos mesmo. Olha que brilho mais lindo, gente. Sério, volto com o pincelzinho de esfumar. Só pra criar um degradê aqui. Aí, gente, a Yes Cosmetics tem uma caneta delineadora. Eu amo delineador em caneta. Eu acho muito prático, muito fácil de aplicar. E a ponta desse aqui é bem fininha, ó. Então, vamos lá. Momento de concentração. Gente, essa é a dica de você aplicar uma sombra pra esfumar ali no côncavo. Um pigmento na pálpebra móvel e o delineado de gatinho. É tipo assim, a dica perfeita, sabe? Você pode trocar a cor da sombra, você pode trocar a cor do pigmento. E sempre vai dar certo, sabe? Prontinho, delineado feito. Agora eu vou pegar essa outra máscara aqui, ó. Que é essa amarelinha, que ela dá mais volume. E pra noite, eu gosto dos cílios mais volumosos. Então, eu vou aplicar por cima dessa mesmo. Próximo passo. Eu vou pegar esse pigmento. Esse daqui é a cor pêssego. E eu vou usar ele pra iluminar. Então, eu vou aplicar aqui no cantinho dos olhos. Nossa, ele é lindo, gente. E vou usar ele como iluminador aqui também, ó. Eu vou aplicar só um pouquinho, só pra dar um tcham. Batom, eu vou aplicar um batom nude. Esse aqui é a cor avelã. E tá pronta a maquiagem, mas agora eu vou fazer um penteadinho rapidinho aqui com vocês. Coloquei essa jaquetinha aqui pra dar uma mudada, né, no look. Então, vamos lá pro penteado. Vou dar uma chacoalhada aqui. E eu vou colocando todo o meu cabelo de lado. Aí, eu vou vir aqui, pegando uma mechinha na lateral. E vou torcendo ela pra trás. Vou pegar mais uma mecha. E vou colocando mais grampos aqui, ó, pra deixar o cabelo todo de lado. Esse penteado é muito rápido, muito prático. Não precisa fazer nada certinho aqui. E nem gasta produto. Então, é só você tá com uns grampinhos aí na mão que já dá certo. E tá pronto. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de me contar aqui nos comentários quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Um beijo, fiquem com Deus e tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL